Música Sentiu muitas saudades de mim? Sou uma gata É um crime, amor Você vai me pagar, amor E vai ser agora Sabe rezar? Se você sabe rezar, pode começar Por favor, não deixe em paz Vai embora Aí, ó, gostei do apê, viu? Gostei Já vi que você está numa boa Grilo, esse apartamento é do Marvin Ele foi super legal comigo, vai embora Você vai estragar tudo, Grilo Vai estragar o quê? Vai me dizer que você está namorando aquela boneca Pois eu estou Eu só quero ver o que ele vai fazer com você se te encontrar aqui, tá? Espera, deixa eu ver se eu resisti, entendi Você está... Namorando? Aquele? O Marvin Gaye Porra, que decadência Não, não é, filhão Ai, don't believe O Marvin Gaye Sim, conta outra, conta Você tem que saber do que ele é muito mais homem que você, tá? É, só que é mais sensível Tá sensível Onde é que você está acontecendo? Vou acabar com você Não, Grilo Corre, me dá Me larga, Grilo Só que você não aprende Só que você não aprende Só que você não aprende Nunca mais Nunca mais Entregar ninguém com os olhos, morro? Meu Deus, meu Deus, Grilo Você vai morrer Você vai morrer Olha, vem com a minha cara Olha, olha Porque é a última coisa que você vai ver na tua vida Meu Deus, meu Deus Larga ela, seu animal Não te mete não, meu chão Não te mete não Vai embora, Marvin Já disse que você larga, Magali Só Já larguei E aí? Vai, sai da minha casa Por que você não me põe pra fora da tua casa, hein? Por que você não tenta, hein, meu chata? Vai me encarar? Vai Vai, cara, vai me encarar Tá legal Fora Tá indo o quê? Marvin, você é meu herói O que é isso? Eu acho que eu tô fora de forma, viu? Ai, ai, ai Ai, tá doendo Ai, o que foi? Ele te machucou? Não, acho que eu quebrei alguma coisa aqui Ou então a minha unheca saiu do lugar Mas eu acho que sua mão não vai nem inchar Puxa, belo curativo, hein, Magali? Não sabia que você era tão boa enfermeira Era o meu sonho Quando eu era menina Eu queria ser enfermeira Usar aqueles uniformes brancos Cuidar dos outros Mas a vida me botou em outra, né? Não pensa nisso, não Agora vai ficar tudo diferente Tá? Deixa comigo Acho que tá legal O que foi? Você tá chorando? Mas é de felicidade Marvin Eu acho que eu tô completamente apaixonada por você Mas eu não sabia que você sabia lutar karatê É Você é faixa preta? Não, preta não Uma cor assim, roxa Faixa roxa Não é essa camisa Marfi, para de brincar Quando foi que você aprendeu a lutar? Quando eu cansei de apanhar dos outros Aí eu comecei a fazer aula muito cedo Eu vou te contar uma coisa Você não conta pra ninguém, tá? Mas é a primeira vez que eu lutei Que eu briguei com alguém Sabia? Não Não sabia Pois é Você teve que aprender a se defender, né? É Minha vida não foi Não é brincadeira, não Você sempre foi muito sozinho Foi, Marvin? Sempre Muito Eu também, Marvin Eu também